Pedro. Pedro entrou. Deixa eu botar os óculos. Tudo bom? Tudo bom? Ah, ele perde o olho tampado. Ele é monstroso. Falou do meu perfume. Ó, já lançou um abraço. Ele vai tirar? Vai tirar a venda. Mas eles não se veem, né? Tá super escuro. Só puxar pra trás. Cuidadoso. Cuidadoso. Não sou eu, né? Mas 55. Nossa, eu gosto. Como que ele vai introduzir aí nesse assunto uma massagem nos pés depois, hein? Ai, gente. Eu tenho um incidente. Não tem como, né? Porque você tá aqui em cima e você vai pra cá. E tem que tirar o tênis. Tem que tirar o sapato, é verdade. Boa. Criativo. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá indo pra cima, hein? Tem. Olha o sorrisão. Olha o sorrisão do Gui. Tá gostando. Tampou. A conchinha. Já falou de conchinha? Tem uma conchinha. Joga e joga, entendeu? Ó, ó. Eita. Esperto. Começou pelas costas. Pra onde? É isso. Tem uma mãozona, ó. Parece que a massagem tá boa, ó. O tamanho da mão dele? Então, pegou as costas inteiras do Gui. A mão dele é do tamanho do Guilherme, gente. Ele é... Ele é fortão. Também malhado, né? Eu acho que tem uma energia muito legal ali. Braço malhado. Ele tá no shape. Eita, ó. Tem uma energia muito legal. Eu gosto. Eita. 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 É bem específico. Tem pessoas que amam meus pés. Tem muita gente que gosta. Nossa. Mas... É. Mas eu sou meio... Eu acho pés bonitos e tudo mais. Mas tipo, não é qualquer pé, não. Eu sou meio... O meu é limpinho. É grande, mas... O Gui já tirou todos os gostos de pé que ele tem? Não. Esse papo, ele nunca teve com você. Não chegou nesse lugar. Porque senão... Não tem base. Vira um negocinho. Agora, se eu tivesse esse pé, eu ia virar um palhaço. Ai, garoto, vai não. Ó. Você disse que você gosta de colchinha por dentro. Eita. É, eu fico... Você fica dentro ou fora da colchinha? Eu tanto faz. É. Mas eu gosto daquela colchinha, se possível, a noite toda. Mas não tem problema. Vai largar depois. Vai mudando, né? Vai trocando... A noite toda dá um calor na colchinha, né? Aquele, né? E você tem tatuagem em outros lugares. A tatuagem é um pretexto, pai. É um pretexto pra ir encostando. Entendeu? É um pretexto pra ir encostando. É. Eita, eita. Boa. Ai... Vendo um filminho. Você vira. Pode ser assim, ó. Porque você encaixa certinho dentro. E aí, você gosta da… Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Dá um beijinho no pescoço, dá um beijinho no pescoço. Dá um beijinho no pescoço, pai. Olha, se entrelaçaram ali. Deu um beijinho no pescoço. Deu, deu, deu. Deu, 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 deu. Então... Eu gosto de musical também. Gosto de Lineker. Gosto de Inisa. É... Gosto de... Olha a mãozinha, a mãozinha. A mãozinha lá na frente. E... Eita, eita, eita. Deu um beijinho. Ai, ai, ai. Pode se pegar antes? Eita. Oh! Pode tudo esse Dark Room. Eita! Amiga, eu sabia. Caralho, o Gui não me decepciona. Eu falei que eu... Aí, eu falei. Não perdeu tempo. Amigo, mão na bunda! É, mão na bunda. Daqui a pouco é mão na... Ah, ela tá ouvindo logo aqui. Gente... Vai, amigo, arrasa! Tem que testar, né? Ó! Foi que já não bate ainda, não é mesmo? Testou bem, testou bem. Foi um beijo ASMR. Ela quase infartou aqui. Caiu pra trás. Tá se caindo do banco. Foi que eu reajo a isso. Ah, vai acabar o tempo deles. Mas aconteceu o que a gente mais queria, né? A conexão do beijo. Aí, acabou, acabou. Primeiro dente do Dark Room, acabou. Aí, entrou. Cadê você? Eita, eita! Prazer. Já deu um beijinho, foi no canto da boca, gente? Acho que eu tenho que tirar sua venda. Pode tirar. Deixa eu pôr pra cá. Pra não ter esse negócio. Como é que você tá? Eu tô bem, melhor agora. Onde você tem de altura? Ele é alto, hein? Caramba! Por isso que o Gui falou que ia usar as roupas dele, lembra? Que caramba! Ah, muito baixinho. Ah, muito alto. Não tem processo. Nossa, primeiro que eu achei você muito estiloso, né? Uhum. Ah. E achei muito gato. Ai, gente. Já deu um abracinho. E achei que deu pede, né? Tá rolando, né? Tá rolando? Eu tô sentindo. Você tá sentindo? Eu tô sentindo. Ô, Gui, eu posso te fazer uma pergunta? Joga. Se não for muito indiscreta. Ih, papo. Dói. O que você sente sobre massagem nos pés? Eu amo massagens, no geral. Então, massagem no pé, eu acho melhor ainda. É? Perfeito. Você poderia, de repente, fazer uma massagem no seu pé? Com toda certeza. Nossa. É. Perguntou. Gostei, gostei. Não, gostei que vai fazer, então. Mas eu gosto de satisfazer. Olha o Crocs, que eu falei dele. Com uns spikezinhos brilhando. Vai me ensinando, vai me mostrando. Eu confesso que… O que você achou do Renato? Mais sutil, gostou? Fazer massagem no pé. Eu acho que o Pedro tem mais desenvoltura do que o Renato. Você falou que você gosta de satisfazer. Mas o Renato tem aquilo que a amiga dele falou que é o carisma. Ele tem o carisma, né? Ele é fofo, né? É, ele é carismático. Não só no seu próprio. Concorda? Uhum. Então, é isso. Tipo… Não tem essa de… Eu acho que a comunicação é importante. O Pedro foi mais desenrolado. Veio, fez massagem nas costas. Fez, não sei o quê. Aproveitou… Teve um approach maior. Teve um approach maior. Deu a conchinha. Assim, dá pra melhorar. Mas eu acho que você tá se esforçando bem, tá? Tá super bem. Exatamente. Já achei bom, já. Ah, mas… Eu ia muito sincero. Não, fica à vontade. Eu acho que uma coisa interessante de massagem… Eu adoro fazer massagem. Eu faço desde pequeno, assim. Nas pessoas que queriam massagem. Principalmente meus pais. Então, eu fazia muito massagem neles. Tipo… Você vai descobrir no corpo da outra pessoa pelo seu toque, né. Eu acho que isso é legal. Amigo, vai falar dos pais e você tá… Eu fazia massagem na minha mãe e no meu pai. Não é como a gente pode perceber. Não é como a gente pode perceber. Não, não. Interessante. Mas pode melhorar. Ah, mas sempre dá pra melhorar. Sempre dá pra… Ai, avança. Concordo, agora. Começa a subir a mão. E… Vai subindo. Será que é porque você fez massagem e deu uma esticada? Ah, acho que dá pra dar um pé também, não é pra ver se… Não, amigo. Esquece o outro pé. Vai de as costas. Sobe, sobe. Sobe a mão. Sobe a mão. Sacanagem. Sacanagem, né? Sacanagem, é isso que a gente quer. Mas tem tempo. Tem… Usem mais essa palavra, sacanagem. Eu também não sei. E agora? A gente precisa agilizar. Agilizar… Isso! Vai, Gui! Eu amo… Eita! É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Olha, olha. Tá bonito esse beijo aí, ó. Agilizaram bem. Ai, gente, eu chamei o melhor convidado. Era esse que eu sou meu amigo mesmo. Que que você tá achando desse beijo mais caliente que o outro? Eu achei, eu achei… Eu também. Eu achei que o… O começo foi ruim e o beijo foi… É. O Pedro era mais romântico. Ele já tinha prometido romantismo. Eu acho que o beijinho do Pedro foi mais romântico. Esse daí tá um… Uma pegação gostosa. Mais picante o negócio, é. Tá mais picante, é. Ó. Olha só. Não, não. Ó, agarrou o pescoço. Agarrou. Não sai mais. O Gui não sai mais ali, ó. Olha a mão ali embaixo, gente. Eita! Ô, Gui, já sobe essa mão. Vai! Essa mão, Guilher… O que que você tá achando, Ana? Eu tô achando… Olha a mão dele. As pessoas estão olhando a gente… Muito duro, né? Literalmente. Ah, ela tá o fulão daqui… Mas, enfim… Eu… Ó, o Gui querendo beijar mais. Ah, ah, ah. Ele tá querendo beijar mais. Não quero ver. Você tem coragem de ver? Coragem eu vou ter, mas… Coragem eu vou ter. É como a Ana falou. Eu sou uma cara de pala, então… Deu tempo do… Ah, deu tempo do date dele. Pelo menos teve o beijo. Mas eu acho que ele aproveitou. Eu acho que ele aproveitou. Eu acho que esse date foi mais quente. Foi mais quente? Eu acho que ele gostou mais… Começou frio e esquentou. Começou frio e esquentou. Também acho. Eu acho que o Pedro teve mais desenvoltura, mas não esquentou tanto. E se eu bem conheço o Gui, ele opta pelo date mais quente do que pelo date mais romântico. Que foi esse no seu ponto de vista? Na minha opinião.